Você sabe que a gente é tão barrela, que eu não sei nem o dia do lançamento do canal. Também não sei. Eu sei que é começo de janeiro, por isso que eu sei que o canal está fazendo quatro anos. Mas eu não sei o dia. Do primeiro vídeo? Do primeiro vídeo. É super fácil de ouvir, né, inclusive? É, mas eu fiquei com preguiça. Você explica tanto sobre a gente, né? É, tem que correr os vídeos todos para ver o filme. Mas de qualquer maneira, parabéns para você. Parabéns para você, Tati. Uma boa parceria, hein, Ana? Sim, achamos um lugar de parceria bom, né? É. Que é conversando e tomando café. Pois é, que é o que a gente sempre fez de melhor na vida. Que é o que a gente sempre fez de melhor na vida. E é isso, o canal está fazendo quatro anos. Tati, você lembra que no começo a gente gravava na minha casa, no mato? Lembro. E a gente fazia vários takes diferentes. Vários takes, a gente era lá no lado. E eu não podia parar e falar, fala isso até a época que eu não ia participar do canal. Você não ia falar, você não ia ser meu grilo falando. Os primeiros vídeos eu não falo nada. É, até que enche tanto o saco as suas interferências que eu falo, fala aí logo, entra logo. A gente achava que ia conseguir fazer vídeos de quatro minutos, cinco minutos. Não, três minutos a gente achava longo, né? Não sei o que a gente pretendia. Essa coisa, né? Só aprende fazer fazendo. E acho que a gente nem aprendeu, acho que a gente vai fazendo, né? A gente faz desse jeito, que é o jeito que a gente gosta também. Porque se não é pra gente gostar do canal... E aí depois a gente passou a gravar na sua casa, que era a outra casa. E aí agora gravamos aqui, que é nessa casa. A estante mudou, vocês podem ver que a estante mudou. A Tati tá menos obsessiva por bonequinhos. Tá pegando tudo, tá? Dá uma boa parte. M. Atrás da M parece que ela cagou. Um dinossauro do Kinder Ovo. Aqui temos. Dinossauro fazendo boquete. No Stormtrooper. Deixa aqui. É um negócio que só a Tati sabe o que é. Eu não sei. Como é que chama? É um Fufi. É um Furby. Furby. A gatinha filha da duquesa. Não é? Do Anistogatas? Marie. Um pato da Fiesp. Por que nós temos isso? Aqui temos um elefante. Dinossauro. Frida. É. Tinha um pato. O pato foi embora. É. Eu queria um pato, sabe por quê? Mas agora ela tem uma... Como que é? Uma Lucy. Lucy. E essa é quem? A Marci. Essa é a Marci? É. Mas e o nome daquela que fala? Oi, meu. Não é Marci? Essa não é? A Pet Pimentinha? Essa é a Bete Pimentinha. Pet Pimentinha? Não sei. Não tenho certeza. Não lembro direito os nomes. Não. Eu só achei legal. Esse é o Edgar Allan Poe. Feito pela Mica, querida. Eu tenho um Marques que tá em casa que eu tenho que mostrar. Um dia. Qual o vídeo que você mais gosta do canal? Tem alguns. Eu gosto daquele amor, relações e separação. Eu queria deixar todo mundo tranquilo que eu e a Tati a gente não vai se separar. Primeiro porque a gente não é um casal. Segundo porque a gente já fez isso há 12 anos. Você lembra por que a gente fez esse? Leia. Porque a Juju tinha separado do Caio. Caio é o nome. Eu gosto muito da entrevista com a Cida Moisés. Eu tô muito chocada. Mas é chocante. Eu tô muito chocada. Não, eu não tô chocada não é porque eu não soubesse. Mas é porque não tem a dimensão. E com a... Com a Mariana Santos de Assis. O dia que a gente conseguir olhar pra uma pessoa negra e enxergar um ser humano, a sociedade vai entender o que aconteceu. Também gosto muito. E com a Cecília. A política educacional não é uma política de Estado. Acaba sendo uma política de governo. Eu gosto muito de entrevista. A gente volta a fazer entrevista. E bom, assim, eu tenho que explicar uma coisa. A gente tá com uma agenda. A Tati é workaholic, se vocês não sabem. Já deviam saber porque eu já falei isso muitas vezes. A gente tá com uma agenda muito não batendo, mas a gente tá aproveitando que está adentrando o ano e temos que fazer planos pra ter um dia fixo. Porque um dos problemas desse último ano é que a gente não conseguiu publicar nem toda semana, nem no mesmo dia, né? Mas a gente vai conseguir e temos mais novidades pro canal. Mas aí, assim que a gente conseguir, a gente podia voltar a fazer umas entrevistas. Sim. Sim. Porque eu acho que são muito boas. Com a Vanderlei. Com a Vanderlei, com a Thaísa, com o Orlande. Com a Orlande, nossa. A série de entrevistas foi muito boa. Com a Iná, com o Moraes falando de Revolução. Eu tenho um carinho especial pela entrevista com a Mariana, a Cis. As duas que nós fizemos, porque foi uma super aula. Muita coisa na minha cabeça mudou. Aliás, Mariana, pode voltar. Foi uma abertura, assim. Eu passei a enxergar algumas coisas de outra forma depois daquela entrevista. Eu acho que isso é sempre bem interessante quando você muda seus pontos de vista depois de uma entrevista. Um cachorro! Fica quieto, cachorro! Eu gosto muito de todos os Poesia Foda da Semana. Adoro Poesia Foda da Semana. Eu acho que você podia dar um curso de poesia, Tati. Jogando assim pra... Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe estará nos planos deste ano, hein? Quem sabe? Assim, os que eu gosto menos, de fato, são os nossos vídeos políticos. Os mais popes, na verdade, né? Eu tenho um amorzinho pelo pobre de direita, por tudo que ele trouxe de, sabe? De visibilidade e tal. Porque na época, acho que foi também bem incisivo, assim, né? No que... E eu lembro exatamente o dia que eu cheguei puta da vida na sua casa. Falei, vamos gravar isso que eu tô de saco cheio. Eu lembro também. Pergunta número 1, assim, pra você ver se você se encaixa no que a gente tá chamando de pobre. Você ganha um salário, então você é pobre. É, é um vídeo bastante raivoso, né? É esse eu gosto, eu gosto. Eu gosto do classe média também. Gosto muito, a Rosita pediu pra eu não esquecer desse, daquele dia alucinado que a gente pegou as Barbies. No segundo ano roxo, tenho o prazer de apresentar uma opção para presentear os seus familiares reacionários. Com o novo boneco. Fala bosta. Ah, é que ele foi tão engraçado montar aquela casa da Barbie. E todo o bonequinho fala bosta. Sabe que vídeo que eu gosto muito também? Um vídeo sobre competição. Que a gente brigou e eu fiquei te convencendo o tempo todo que não, a competição é ruim, a competição é ruim. Você tá falando, ganhei! É, quando eu te consegui que eu te convenciam, ganhei! Ué, tá, entendi. Tá, então vamos acabar com a competição, né? No mundo. Eu gosto do pato a pequim também, que a gente dá uma receita. Você pega o pato. Você pega o pato. Tá? Você vai precisar do pato. Se você quiser comprar ele vivo e matar e depenar o pato, o problema é seu. Eu gosto muito daqueles que a gente falou de coisas, por exemplo, aquele que a gente falou sobre medo, sobre as maravilhas do fracasso. Esses vídeos que vão por um lado... Anti-coaching, né? Anti-coaching. Esses são os nossos vídeos desmotivacionais. Eu gosto bastante da seita. O líder, ou a líder desse grupo, é uma pessoa assim... Para! Eu não vou citar nomes! Eu não posso! Vai que ela me persegue no inferno. Eu não quero que me reconheçam. Eu vou fazer esse vídeo assim, ó. Pra não reconhecer. Eu vou fazer uma coisa assim, esse vídeo. Tudo bem que o canal chama O Mundo Segundo Ana Rocha. Ninguém vai me reconhecer. Eu ia te fazer uma pergunta. O que mudou na sua vida depois do canal, mas você ia responder? Nada. Então, não vou fazer essa pergunta, porque é bem isso você responder isso, né? Não, mudou, eu acho. Tem dois planos em que as coisas mudaram. O primeiro é que tem várias coisas que a gente falou em alguns vídeos mais do começo que eu não concordo mais. Ah, também. Isso também acontece. Em especial o vídeo sobre o lugar de fala, que a gente já discutiu um pouco. Eu acho que tem um vídeo que eu precisaria rever e repensar agora, que é o Pautas Identitárias à Esquerda. Porque eu acho que a gente falou muito em cima. É que eu acho que é normal que aconteça isso, da gente não concordar com os vídeos, porque as coisas estão mudando muito rápido. A gente tem que ficar reavaliando o mundo toda hora, assim, né? Tipo essa conversa que a gente estava tendo aqui antes de gravar, do tipo, que saudades do Maluf, que era o roubo a mais faz, que agora é só rouba, né? É, não tem o máximo. Não tem o mais faz. Nós chegamos ao ponto de sentir saudades do Maluf, né? Pois é, Maluf. Mas mudou, eu acho, no sentido de eu me sentir mais responsabilizada pelas opiniões, sabe? Uhum. Eu acho que eu estou mais ponderada. Mais ponderada onde vamos parar. É, do que eu era antes do canal. Porque eu acho que tem uma... Eu acho que a visibilidade é... E eu acho que o feedback que a gente recebe nos comentários, não os de ódio, é claro, né? Porque esses a gente ignora. Mas eu acho que me dá uma dimensão de como o que a gente fala pode ter efeito. Então, assim, quando aquilo que você está falando, você tem uma certa visibilidade... É, quando a gente tem esses relatos de pessoas que falam Ah, vocês mudaram muito o jeito de eu ver o mundo, eu sinto também uma responsa, assim, do tipo... Acho que por mais que a gente saiba que a gente não está falando verdades absolutas, a questão É que tem gente que ouve e gosta das nossas opiniões e acho que a gente contribui um pouquinho ali. Um pouquinho para conseguir dar outras perspectivas. E isso é uma responsabilidade tremenda, porque a gente tem que ter outras perspectivas. E nós que somos seres inquietos, as nossas perspectivas mudam, né? Acho que não vai ter uma guinada de eu virar bolsominion, mas muita coisa mudou nesses quatro anos. Porque o país mudou muito, né? A internet mudou, as relações da internet mudaram também, né? Porque o nosso canal não ia ser um canal de política, né? Não, nunca foi a pretensão, né? Não. Era de fornecer subsídios para olhar para o mundo. Ainda é, né? Mas é que olhar para o mundo nesse momento significa a gente ter que se posicionar politicamente, né? E aí teve eu indo para o nocaute, fazendo vídeo com o Fernando, também ocupou esse lugar, assim, do comentário político e que fica nas minhas costas e não nas suas, né? Mas no começo a Tati fazia os vídeos do nocaute comigo. É. Quando eram vídeos gravados, né? É, a gente pautava junto. A gente pautava junto, tá? Agora eu estou... Ao vivo. Ao vivo. E adeus, darada. E você, o que que se achava que ia ser? E como você se sentiu? E como você se sente sendo uma... Semi-celebridade, uma youtuber. O nome é youtuber. Eu estou me acostumando aos poucos. Mas que eu sou youtuber com todo o ranço, porque youtuber nem é gente, né? Acho que contribuiu um pouco para o youtuber ser um pouco gente, assim, no sentido de que a gente não faz propaganda, a gente não faz merchandising, a gente, né? Tenta manter uma linha ética nisso. Ou... Acho que o teu canal mudou... Mudou muito a minha vida. Minha vida mudou muito mesmo. Eu vivo disso agora, né? Não só com o apoio do canal, mas com o trabalho com o Moraes. Isso é o que é o grosso do meu... do que eu ganho, né? É o meu fixo. É o que eu ganho fixamente, é isso. O que é uma coisa que é boa, porque me dá liberdade para ir no teatro, que é a minha profissão. Eu sou dramaturga. E eu fazer só o que eu quero, né? Não ficar naquele corre de ter que fazer um monte de trabalho, porque vai pagar o trampo. Acho que a minha vontade para esse ano, assim, até com podcast, com tudo, é conseguir profissionalizar mesmo, sabe? Eu não me sinto profissional disso. Eu vejo os canais que crescem, que são... que tem menos tempo que a gente, levam a coisa de um jeito que a gente não leva. Estou fazendo autocrítica do PT no canal. E eu acho que isso é uma das metas que eu tenho, acho que você tem também, da gente fazer as coisas um pouco mais profissionalmente. Não no sentido, assim, de que a gente vai ter um cenário, vai ter uma câmera. Eu gosto desse lugar do caseiro aqui, que é isso. Mas a gente realmente ser... Mais assídua. Mais assídua, ter... Colocar isso como uma prioridade, assim. É, como uma das prioridades, assim. Eu me sinto muito em dívida com as pessoas que apoiam. Quando eu não posto vídeo, eu sei que são todas pessoas fofas. Isso é outra coisa, assim, que o canal modificou. Eu tenho uma rede de amigos fofos. Viraram meus amigos as pessoas. Eu relutei... Nossos. Então pode usar o nossos. Eu interajo menos, né? Você não intera... Eu ia reclamar isso, entendeu? A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente relutou muito pra ter. E é das melhores coisas, assim, que aconteceram. Porque a gente virou tudo amigo. Eu vou falar um segredo pra vocês que eu não deveria, mas, assim, eu simplesmente não controlo quem tá pagando e quem não tá pagando. Porque virou tudo meus amigos. Eu não tenho cara de virar e falar, você não está contribuindo, caia fora. E é isso. Você pode dar esse truque, tá? Vai da sua ética. Vai do seu compromisso aí. E eu gosto muito das pessoas. As conversas me ampliam, assim. E é uma rede de apoio mesmo. É uma rede... Eu nunca tive uma rede de apoio de gente que eu posso contar mesmo, sabe? Mesmo que seja gente espalhada pelo Brasil inteiro. Tem gente que mora no Amazonas. Tem gente que mora no Rio Grande do Sul. Tem gente que mora na Bahia. Entrou uma pessoa de Roraima hoje. Fico muito feliz disso, né? Fora Juína. Não podemos esquecer a grande Juína que está incluída. E é um grupo, assim, que as pessoas entre si também viraram muito próximas, né? Isso foi muito transformador, assim. E eu percebo como as pessoas estão sozinhas, né? Esse governo, esse atual estado de coisas, dá muita solidão na gente. A gente não sabe direito com quem conversar sobre as coisas, com as nossas dúvidas e tal. Eu acho que todo mundo tem que ter um grupo de amigos que possa conversar. E é um grupo de amigos que eu não esperava. Das pessoas mais diferentes, de idade diferente, de vida diferente, de perspectiva diferente, com profissões diferentes, que estão nesse grupo. E assim, eu sei que parece uma propaganda, tipo, ai, apoia o canal pra entrar no grupo. Não, mas é um agradecimento que eu tinha que fazer. É impossível eu não fazer esse agradecimento. Então, essas pessoas que, não só, não querendo menosprezar o apoio financeiro, que eu já disse, é estruturante na minha vida. Porque realmente me ajuda a pagar as contas mesmo, né? Porque o YouTube não dá dinheiro, tá, gente? Com o tamanho do nosso canal e com o tanto de visualização que a gente tem. De vez em quando dá e dá pra ir no japonês comer. É isso que dá. De três em três meses a gente pode comer um japa, né? Mas, acho que não só pelo apoio financeiro, mas pelo apoio mesmo emocional, intelectual, de debate, de desabafo, da gente poder falar desde estou com prisão de ventre até meu gatinho morreu, até, bicho, tá muito difícil aqui. Não, é um grupo sensacional mesmo. É muito acolhedor mesmo. O que é impressionante, porque eu nunca achei que o WhatsApp podia servir pra alguma coisa, além de mandar mensagens Estou indo, compre pão, sabe assim? Pra mim, eu sou arcaica, trato o WhatsApp, ainda tratava como SMS, né? É uma companhia, sabe? Eu me sinto acompanhada mesmo. Amor por vocês. Isso mudou também. Eu era muito, muito chata. Tanto que eles ficam tirando sarro no grupo, que é a descrição do grupo. Não dê bom dia, boa tarde, boa noite, não enche o saco, não mande. Emoji, não sei o que, e eu sou a pessoa que dá bom dia no grupo, entendeu? É uma mensagem edificante, de força, foco e fé. Não, isso eu não faço, Tati. Não faz, sim. Não faço, não. Você nem frequenta o grupo pra saber esse grama. Eu frequento, eu estou pausada no grupo por motivos de força maior, todo mundo sabe disso. Nem frequente, porque toda vez que eu dou opinião, sai alguém. Sou o povo da Discord. É, a Tati Pondeira adorna. No grupo eu mostro a minha verdadeira face. É isso, pra quem quiser apoiar o canal, depois dessa propaganda toda, né? Quem quiser apoiar o canal, o link tá aqui. Aguardem novidades pra janeiro, fevereiro, né? A gente vai entregar a dissertação de mestrado dela, aí a gente vai conseguir fazer as novidades. Nós temos planos, o canal será um empreendimento. Será finalmente certo ou pink? Sim, sério. Então, eu queria ser o pink. Você que começou com esses planos. É, mas eu sou, né? Perto de você, só dá pra ser o pink. Ah, nem pegava. 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 Legenda Adriana Zanotto